Fala aí pessoal, tudo tranquilo? É maluco, tamo aqui jogando Resident Evil Village, porém eu não vim aqui pra mostrar a gameplay do Village nem nada do tipo, porque todo mundo já fez né Eu vim pra mostrar uma parada mais curiosa aqui tá, um dos primeiros mods que saíram pro, pra demo na verdade né, do Village E um desses mods na verdade pode até trazer uma certa nostalgia pra você cara E um desses mods na verdade é o Mercante de Resident Evil 4 e claro a gente vai ter um certo inimigo também diferente Tá curioso aí quem é esse inimigo? Então segura aí um pouquinho que eu vou te mostrar, beleza? Então vamos lá, deixa eu chegar aqui agora e clicar na gameplay nossa aqui do castelo Lembrando tá, vocês sabem que tem um certo easter egg nesse jogo aqui que é do Mercante né, do Resident Evil 4 Que ele fala, oi o boy, essas coisas aí né, aquela parada lá né, olha o meu boy E coisa do tipo né, então eu não entendo muito de inglês, mas vocês entenderam aí tá Então eu vou colocar na verdade o idioma na dublagem em inglês tá, torcendo com que ele fale aquela querida frase na verdade né Marcante do Resident Evil 4, não que vai tá na voz do Mercante, mas será interessante de ver né Então vamos lá cara, vamos jogar aqui a demo do castelo, pode ser qualquer dificuldade tá, não tem problema não, é só pra mostrar a mesma gameplay E é nóis Então bora lá meus queridos Lembrando que aqui vai ser uma gameplay bem rapidinha, não vou ocupar muito o seu tempo Então se possível assista até o final que isso vai ajudar pra caramba E claro, se caso gostar né, curta aí o vídeo e claro né, compartilha com teus amigos E se inscreve também no canal pô, seja humilde aí cara, se inscreve no canal Então acho que as cenas não são importantes né, pra gente assistir até porque já estão careca de ver as paradas né Então por aí já vamos fazer aqui uma leve speedrunner ok Eu tô usando aqui um hackzinho né, de leves aqui pra poder o tempo parar também ok Vocês viram ali que o tempo ele fica balançando entre os segundos né, ó lá Ó, viu? O tempo tá meio paradinho né E aqui cara, esse hackzinho aqui é massa demais cara Eu vou botar aí na tela pra vocês quais as funções desse hack aqui e posso até deixar na descrição tá Eu só não posso deixar na descrição o mod porque o mod... Eu tenho que ver que na verdade com o rapaz que me passou o mod né É... Bom, o rapaz que me passou o mod ele falou que um desses mods é pago e o outro é grátis Eu só não lembro qual é que é Eu acho que o do mercante é grátis e o outro que eu vou mostrar lá na frente, qual é o inimigo né É pago aí no caso ok Só quem é premium lá do Patreon dele vai tá na descrição aí o rapaz que criou o mod ok O nome dele é MarcosRC, já vou dizendo já Ele também tem canal no YouTube aí, dá uma procuradinha Ou talvez eu vou deixar aí na descrição também ok É nóis meus queridos Então vamos lá, eu vou torcer aqui pro Duke mano É falar a querida frase do nosso querido mercante clássico de Resident Evil 4 Vamos torcer E claro né, confira comigo manos Como esse mod tá velho Oh, nós nos encontramos novamente Duke, por que você está aqui? Onde há moito que se tornou feito E você encontrou sua filha? Não Se ela está realmente aqui, a senhora do castelo Caralho, mercante fumante velho Beleza, eu vou... bom, vou andar aqui um pouquinho pra ver se ele falou alguma coisa Não, eu vou abrir a loja e eu espero que ele fale a frase querida Se ele não falar, eu vou dar retry, tá? Claro, que num vídeo pra vocês não vai fazer nenhuma diferença Porque eu vou fazendo um corte de edição Ele falando a frase E eu de frente com o mercante, ok? Vamos lá Torcer pra que ele fale Hum... Cara, ele não falou a frase Depois eu vou... eu vou testar... Talvez se eu fechar e abrir de volta ele fale Vamos ver Mas eu vou testar... se o Cose não conseguir, né? Vocês podem ver que eu tenho tudo... Tenho uma quantidade absurda de dinheiro, tá? Eu vou até dar upgrade aqui pra quem tem dúvidas sobre upgrades É... tá aí, ó Opa, ai, era pra ter personalizado Trolei É... mas já vou deixar sim tudo... tudo assim pra vocês... Pra aquele que tem curiosidades dos upgrades, né? No caso, então... já vou deixar tudo aqui... Feitinho, certinho E GG Easy, tá? Beleza, era... aqui não tem nada demais também Opa Aqui na questão de armas, nem nada do tipo Cadência, velocidade de recarga Eu vou deixar upgrade, né? Com upgrades aqui E talvez as pessoas que estão assistindo o vídeo, né? É... Tenham curiosidade... É... Sobre os upgrades, né? Então... Vamos ver se tem alguma diferença Ou vocês sintam a diferença Ou qualquer coisa do tipo, né? Beleza, comprei tudo que tem que eu comprar aqui Chuchu, beleza Vamos ver se ele fala... Vamos ver se ele... Vamos ver se ele fala alguma coisa quando eu sair da loja Tá Vou só sair aqui rapidão E eu vou tentar voltar de novo Pra ver se ele fala a frase, né? Ok, é uma das frases Beleza, vamos tentar de novo Beleza Vamos tentar de novo Peraí que tem um... Ah tá, achei que tinha alguma coisa aqui Ok Vamos ver se ele fala de novo Cara, podia falar a frase, né? Fala a frase, fala a frase, né? Ai cara, por que que cê não fala, véi? Porra, mano Já foi o... Aê! Conseguimos! Ele falou, meu querido Aê, até que enfim, cara Boa É nóis, pô Agora sim Vamos direto pro... Pro segundo mod, tá, pessoal? Vocês agora acabaram de conferir o mercante Agora vamos pro segundo mod, tá? Então eu vou dar um leve corte aí no vídeo E vocês vão ver Qual é O segundo mod, ok? Beleza Olha onde a gente tá Vocês já devem imaginar Qual é o próximo inimigo nosso, né? Então vamos lá, meus queridos Vamos... Vamos lá Eu tô aqui com vida infinita, tá? E vocês já vão ver Quem é o nosso inimigo, ok? Ó, prepare-se, mano Eita Eita Nós, meus queridos Olha só quem tá aqui, ó Ih, rapaz Que isso, meu querido? Calma lá, véi Calma lá, véi Calma lá Cadê os inimigos, mano? Ih, rapaz Tão aí com Ricardo Milos, mano Um clássico dos mods, hein, maluco Eita, porra Sai daqui, véi Vai pra lá Eita Caralho, quanto Ricardo Milos, maluco Olha, Ricardo Milos pra caralho, maluco Vai pra lá, mano Eita, pô, tem mais um aqui, véi Ih, rapaz Timbora, vai, meu querido, vai Então vocês já tão vendo aí, né É, também os upgrades da arma, né, mano Então, é, não sei se vocês conseguiram sentir uma leve diferença ou qualquer coisa do tipo Tá infinito, claro que tá, mas Talvez vocês tenham reparado em alguma questão de De velocidade de tiro Ou coisa assim do tipo Eita, porra Mirei na No vento, véi Mas ficou massa, cara Gostei, véi Ficou massa pra caramba, mano Cara, eu acho que é isso Acho que não tem mais nada aqui pra mostrar pra vocês, ok Espero que tenham curtido O nosso vídeo aí, mano Novamente, não esquece de deixar aquele like pra dar aquele apoio pra nós, ok Isso é bastante importante E claro, se for novo aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever e dar aquele apoio pra nós Vai ter série aqui no lançamento de Resident Evil 8 Então, não esquece de conferir aí no nosso canal, claro, ativa o sino pra não perder os próximos vídeos, né É nóis, meus queridos Até mais Cadê aquele dono aí? Me dá um beijinho, vai, minha tia Me dá um beijinho, vai Um beijo na boca, vai Me dá um beijo na boca Ai, delícia Meu Deus do céu, véi Maravilha, véi Falou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.